Fala nação! Veja o que Adílio, um dos maiores jogadores do Flamengo, disse sobre Gabigol. Gabigol, um dos principais jogadores do Flamengo, é uma figura proeminente dentro e fora de campo. Reconhecido por sua identificação com a torcida rubro-negra e por suas declarações contundentes, o camisa 10 do mais querido recebeu elogios de outro ídolo do clube. Adílio analisou o comportamento do atacante e o descreveu como líder do grupo. Ele é um jogador muito talentoso, sempre presente quando é preciso decidir. É alguém que sabe lidar com a torcida, que sabe se relacionar com a imprensa. É muito importante saber se posicionar diante da imprensa, porque às vezes eles são agressivos, e é necessário ter calma para falar e se posicionar como líder do grupo, disse Adílio, completando. Essa posição que ele está assumindo é muito positiva, porque podemos ver que ele conhece bem a história do clube. Então, ele é um dos líderes do grupo. Gabigol compreendeu isso muito bem, e é por isso que às vezes ele briga, discute e estimula. Há pessoas que não entendem, mas alguém precisa liderar, se posicionar. E ele está fazendo isso muito bem, concluiu em entrevista ao portal Jogada 10. O atacante tem chamado a atenção também por sua postura de liderança nos bastidores do Flamengo. Antes da partida contra o Fluminense, Gabigol foi um dos jogadores a discursar, e após o jogo, o jogador fez declarações criticando a imprensa. Na ocasião, o Camisa 10 mencionou que a mídia cria um clima negativo dentro do clube. Vale lembrar que Gabigol atingiu a marca de 56 participações diretas em jogos decisivos pelo Flamengo na última quinta-feira, 0-5. No confronto contra o Fluminense, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Camisa 10 marcou o segundo gol rubro-negro da partida, garantindo a classificação do mais querido para as quartas de final da competição nacional. O que você tem achado desta nova postura do Gabigol no Flamengo? Deixe nos comentários a sua opinião.